E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série aqui no EA Sports FC com Barcelona. Temos algumas novidades, a primeira é que o Christensen, ele tem um overalto, é um jogador de rodízio e tal, não quer ficar no time e pedir para ser emprestado. A gente vai receber essa proposta de empréstimo com opção de venda para o Milan. A gente vai deixar desse jeito mesmo, porque não vamos ficar brigando se ele não quer ficar. E tem também, aqui não vai falar, né? Mas a gente vendeu também o outro zagueiro, entendeu? Então, os dois zagueiros do time reserva a gente vendeu. A gente passou o Leng Lê. Então, provavelmente Leng Lê e Christensen. Leng Lê já está vendido, foi para o Real Madrid e o Christensen deve sair também. Então, a gente vai ficar sem opções de defensores para a temporada, reservas para a temporada que vem. O que será que a gente vai ter que, provavelmente, buscar, porque a gente não tem no elenco, cara. É zagueiro, para ser reserva. A gente não tem. Zagueiro é um problema nesse time. O time não revela, não aparece gente na base para jogar de zagueiro. Até tem, mas não tem condição de jogar ainda. Então, a gente vai ter que trazer dois zagueiros e jogadores para a gente pensar aí, para cobrir essa posição de zagueiro reserva do time. Então, já é uma condição nossa para a temporada que vem. A gente deu uma avançada na temporada. Depois, a vitória sobre o Porto. Teve jogos internacionais. A gente venceu a Meriah por 2x1. Vencemos o Osasuna. O Osasuna, se não me engano. Não. Não lembro aqui. Por 3x2. Vencemos também o Celta por 3x2. E vamos enfrentar o Porto na volta do jogo da Liga dos Campeões, que a gente venceu por 4x2. Foi o último episódio. Eu até cheguei a cogitar em simular esse jogo, mas, cara, eu não confio no nosso time Nessa atual situação. Depois de a gente ter caído fora da Copa do Rei, eu já não confio não. Então, eu vou no manual mesmo. A gente vai passar por esse jogo para tentar passar pelo Porto e chegar às quartas de final da Liga dos Campeões, que foi a fase que a gente caiu na temporada passada, né? Tentar avançar e ir até as semifinais. Então, para isso, vai o time completo, o time titular completo. E vamos que vamos, né? Tentar a classificação. Se a gente conseguir... Vamos voltar para as quartas de final. A gente tem uma boa vantagem, 2x0. Se por acaso a gente fizer um gol, botar 3 de vantagem, a gente pode ficar tranquilo, a gente pode simular sem problema nenhum. O medo é finalmente começar o jogo, porque 2 gols de vantagem não dão aquela tranquilidade que, teoricamente, dá para dar. Mas com esse time, o jeito que esse time está na simulação, eu não confio. E olha só que interessante, o Fran Navarro, que fez o gol contra a gente, é o artilheiro da Liga dos Campeões com 7 gols. Então, olha o problema aí. Está aí o Sérgio Conceição, né? Não me engano, ali conversando com o Xavi. Vamos, então, para esse jogo, para essa partida, esse confronto da Liga dos Campeões, em busca de uma vaga nas quartas de final. E sobre a questão dos vagueiros, só para falar sobre a questão dos vagueiros, a gente tem dinheiro sobrando. A gente não gastou nessa temporada, a gente nem contratou jogador, eu acho. Então, tem muitos jogadores para a gente contratar. A gente vai perder também na temporada. A gente tem do Lewandowski, que está no grupo, mas o contrato ele vai vencer. O Gundogan também. O Leng aí com os dois zagueiros. Tem mais duas vagas para dois jogadores. Se não me engano, acho que o trilho lateral também, que nem joga, né? Também vai ser negociado. Então, vão abrir oportunidades aí para a gente ficar de olho. A gente vai tentar, a gente vai ser um padrão aí do Barcelona, de contratações. E vamos tentar reforçar o time, o time reserva, né? Com a ideia com jogadores que possam evoluir, que possam gerar, ter oportunidade de ir no time principal. Enquanto a gente vem para cima, ó. Chegando com o Gavi. Gavi abriu no contra-ataque, que é o nosso forte, com o Balder. O Balder foi no fundo, que está mentindo capricho aí. Não tem ninguém alto, né? Faltou o jogador mais alto nosso. Cortou ali a defesa do Futebol Clube do Porto, que precisa de dois gols. E é destaque de novo para isso aí, ó. Fran Navarro. Tentou o passe, cortou o Valdera Araújo. Mas a bola ficou ainda. Boa. Será que serve para o contra-ataque agora? Acho que não vai sair, não. De Jong, boa bola para o Ferran. O Torres abriu para o Gavi. Dribrou primeiro. Traz ela pelo meio ainda. Torres. Segura. Bem marcado. Tocou no frente, tem homem. Tirou. O jogador falou que não foi foda. Deu um passe. A bola passou. Bateu. Acho que foi o Torres que bateu e o Samuel Portugal defendeu. A gente continua no ataque. Gavi. Com o Pedro e pressão do Barça. Torres rolou para o De Jong. Devolve para o Ferran Torres. Vai ter espaço para bater. Trabalha. A Porto se posiciona defensivamente. E recupera bem a jogada. Ixi. E aí complicou porque o Gabriel Verão botou na frente. Saiu na disputa com o Valder. Vai no fundo. Vem o cruzamento. E aí o Valder não brinca. Joga para longe. Segue pressão. O jogo começa bem animado. O jogo começa com muita movimentação. Varela. Vai bater. Ter Stegen pegou. Ela sai em escanteio. O jogo está bem franco. Porto não vindo para cima. Barcelona também. Perigo no escanteio. Ixi. O Rafinha machucou, cara. Ficar de olho nisso daí, hein. Do Carmo. Quer dizer, Davi e Carmo. Tentou um passe bom. Ficar de olho na situação do Rafinha. Que vai. Primeiro jeito está machucado. Mas está levando, hein. Está firme e forte no jogo. Viu, Rafinha? Belo passe. Maravilhoso. Torres e a gol. E o gol do Barcelona. Um lindo gol do Barça. Ferran Torres. A torcida vai. Olha o passe do Rafinha, meu amigo. Cavou. Jogou. Deu passe para o Torres. Que bateu. E aí o Samuel Portugal não pode fazer nada. Está aberto no placar. A gente faz o tão desejado gol. 1x0. Ixi, eu só dou uma olhada no Rafinha. Está bem. 1x0. E a nossa deixa, né. Como eu falei. A gente ia... Acabou 3x1 com um gol do Arnaldo. E depois um gol do Rafinha. Falta o Nava Goldeiro. O Nava até machucou. Acabou saindo de jogo. Coitado, atirou da Liga dos Campeões. Mas classificados, então. Vencemos o jogo. Classificados, hein. O Arsenal passou pela Inter de Milão. É outro classificado também. Os Spurs passaram pela Juventus. O Liverpool passou pelo Benfica. O Olympique de Marseille atropelou o Napoli. Que contratou alguns jogadores. O Napoli estava um time interessante. E o City eliminou o Paris Saint-Germain. Então esses foram os classificados. Eu acho que tinha mais dois jogos ainda para definir. Então. Vamos ver. Contra quem a gente vai jogar, né. Na Liga dos Campeões. Agora nas quartas de final. A gente volta para essa fase. Vamos tentar vencer. Tentar chegar a semifinal. Que foi a nossa campanha da primeira temporada. A gente chegou até a semifinal da Liga dos Campeões. A gente perdeu para o City. Que seria o eventual vice-campeão. Aquele que a Madrid também tem interesse. Como ele quer sair, cara. A gente não tem muito o que fazer, entendeu. Então. Mas estamos negociando os valores aqui, né. Porque se for para vender. A gente tem que ter um bom valor. E aqui, né. O Lewandowski não tem muito mais espaço, né. Já caiu para o over de 80. Já foi a fase dele. Então ele tem um jogo contra a Sociedad. Vamos trazer acho que esse jogo para vocês mesmos, né. Só que acho que a gente vai estar um pouco desfalcado, talvez. Vamos dar uma olhada, ó. Tá aí os jogadores convocados para as seleções. Ganhamos dinheiro. Já teve o sorteio da Liga dos Campeões. A Finha quer jogar contra a Sociedad. Vamos ver contra quem a gente vai jogar. Na Liga dos Campeões agora. Olimpíada de Marsella. Próximo adversário. Então, nosso Olimpíada de Marsella. É o time que a gente enfrentou. E... Que é o time que derrotou, enfrentou e derrotou o Napoli, então. Toda atenção é pouca. Vamos então para esse jogo enfrentar o quinto colocado. O Real Sociedad. Vamos com o nosso time aqui. Todo mundo pronto, todo mundo bem. Vamos lá então para... Para essa partida pelo Campeonato Espanhol. A gente quer mais pontos para continuar tentando encostar no Real Madrid. Deixa eu só ver o que a Fabi mandou para mim aqui. Vamos lá então. Tudo preparado. Vai começar o jogo. Começa fora de casa. Real Sociedad e Barcelona. Real Sociedad também é outro time do País Basco. A gente falou no vídeo passado sobre o País Basco, né? Só que a Real Sociedad, diferente do Atlético de Bilbao. Peraí, na primeira jogada. Com o Torres. Já é gol. Com três minutos, o gol do Barcelona. Ferran Torres. Abre o placar 1x0. Na saída de bola. Boa. Linda jogada. Então, como eu estava falando, o Bilbao só escala jogadores básicos no seu time, na sua equipe, no seu grupo. Já a Real Sociedad é um time também do País Basco, mas não tem essa coisa. Óbvio que também favorece jogadores básicos e tudo mais, mas esse trabalha com jogadores de qualquer região. Então, não só do País Basco. Então, 1x0 já. Ferran Torres. Abre o placar logo no começo do jogo, hein? Já para botar fogo do time do Ole Watkins, que é, se não me engano, o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol. Bela início de jogo. 1x0. Barcelona. Bela casquinha do Gavi para o Frank de Jong. Foi para a área. Trabelou com o Gavi. Linda jogada, Frank. Só que aí foi travado na hora da finalização. Bela bola para o Torres. Bateu. Verbruggen pegou. Escanteio. Mais que linda jogada, hein? Cobrança ali na casquinha do Gavi. Trabalhando com o Frank de Jong. Tudo dando certo. Escanteio. Para o Barça. Lá vai o Frank. Jogou na área. Boa bola. Só que o Garreiro cortou. Pedrinha sobra. Atirou. Foi para cima. Ele bate bonito. E o Verbruggen de novo teve que defender. Ela sai em mais um escanteio. Depois da linda defesa do Verbruggen. E aí o Xavi lamentando que podia ter sido o segundo gol do Barcelona. Linda bola para o Cubo. O Cubão rolou no meio. O Atkins tabelou com o Cubo. Só que está impedido, eu acho. E o gol da Sociedad. Só que está impedido, né? Não valeu. Está impedido. Mas uma bela jogada. A tabela do Cubo com o Atkins. Nossa, mas foi por pouco, hein? Cara, foi por muito pouco o Cubo está impedido. Foi no limite. Quase por... Muito quase o empate da Sociedad no jogo. Zacarien. Zacarien. Tabelou com o Renan Lodge. Vai no fundo. Tentou. Não dê. É bem demais. E agora é a vez do Rafinha nas costas do Lodge. Rafinha na explosão. Chamou o Pedro. Pedro no Kimmich. Kimmich para o Rafinha que pode bater. Ele bate. E o Erbruggen faz a defesa. Rafinha soltou o pé. Então vem mais um escanteio para o Barcelona. Terceiro escanteio do Barça no jogo. Na cobrança, Frank de Jong. Jogou boa bola. Cortou na primeira trave. Vamos ver agora. Sobra com o Gavi. Vai para cima. Rafinha. Está marcado. Jogou no Leão. Conteção legal. Devolveu no Rafinha. A tabela funciona. Só que não tem como jogar. Não tem como abrir espaço para finalizar. Foi bem a defesa da Sociedad. E vem para cima. Olha lá. Veio Zacarien. Botrou na frente. Levou a melhor. Rolou no meio. A bola. E o passe era para o Otkins. O Galahari estava bem marcado. Acabou atrapalhando. E ela sobrou ali para o Ter Stegner. E o Chico saiu jogando errado. Porque lá vem o Deu Sola. Lá vem de novo a Sociedad. No último lance do primeiro tempo. Passa no cubo. Cubo para o Samuel Otkins. Ele bate. E o Stegen. Fez a defesa. E o Adal Martins está cansado. Até veio isso aí direitinho. Para ver se talvez a gente tenha que voltar no segundo tempo com o... Ah, esqueci do lateral lá. O Zumbed. E a cobrança do Zacarien. Jogou na área. Ana Martins cortou. Zacarien no Otkins. Otkins no Taquetá. Taquicubo. Bateu. Araújo tirou. E acabou o primeiro tempo. Final do primeiro tempo. O Barcelona fez o gol logo no primeiro lance. Mas o jogo está bem equilibrado. Bem equilibrado mesmo. A Sociedad vem para cima. Tenta jogar. Ela chegou a fazer um gol. Que por muito, muito, muito pouco. Quase uma unha. O cubo não empatou o jogo. E veio para cima. A gente também atacou, é claro. É um jogo bem interessante. Muito bom esse jogo aqui. Até um pouco fora do que eu imaginava. Eu estou ficando bem por fora. Cara, o Martins está bem cansado. Vamos conversar com o Combed no segundo tempo. Para não gastar o tempo de parar de substituição no intervalo. Então, a gente coloca o Combed para começar a segunda etapa. De enquanto, zero para a Sociedad. Um para o Barcelona. E Torres levou melhor. Botou na frente. Escapou o zagueiro. Torres vai fazer o segundo gol. Ele só atirou. E só guardou. E o gol do Barcelona. De novo ele. De novo o Ferran Torres. E de novo no começo do tempo. No começo da etapa. Um cochilo aí. Da defesa da Sociedad. E o Torres foi para o abraço. Bateu na gaveta. Comemora o Xavi. Dois para o Barcelona. Zero para a Relser. Galarreal com ela. Galarreal vem trazendo. Belo calcanhar para o Torrientes. Zacar. E lá vem a Sociedad de novo. A Sociedad tentando fazer o seu gol. Torrientes. Zacar. Tentou botar na frente. O Combed se recuperou. Na hora H. E travou. E ela sai no escanteio. É bem demais agora. Era uma ótima oportunidade para a Sociedad. Belíssima abertura para o Baldeck. De Jong de primeira para o Gavi. Gavi vai para cima. Rola no Torre. O Torre ajeitou para o De Jong. Vai sair um golaço. E o gol. Do Barcelona. O time joga por música. Uma atuação incrível. Frank De Jong. Faz o gol. Cara o nível que esse time chegou no segundo tempo. No jogo né. Na segunda parte da temporada. Tá algo assim. Surreal. Cara. Surreal. De bom. Realmente. Assim. O nível que a gente alcançou aí. É. Eu desafio sinceramente. Não vou cravar. Claro. Mas eu desafio aí. Alguém. Alguma equipe aqui da Europa. A ter. Uma equipe com uma qualidade. Hoje. Como o nosso time joga. Titular né. Já foi. Só pode fazer mais uma né. Descansar o Pedro. Deixa eu ver se ainda tem. Não tem mais não. Isso mesmo. Trocou. Trocou. Então. Vamos já fazer as substituições. Tirar todo mundo. Botar o pessoal para descansar. Apesar de não ter necessidade. Mas também para poder dar mais chance. Para os outros jogadores também evoluírem. E aí a gente vai. Para o final do jogo. A gente já tomou um gol do. André Almeida no final. Mas vem a boa vitória. 3 a 1 fora de casa. A gente segue na perseguição ao Real Madrid. Vamos ver se a gente alcança né. Porque agora. A gente não tem mais o que fazer. A gente ganhou os dois jogos do Real Madrid. Então a gente não tem mais como enfrentar. Como tirar a ponta. Agora a gente tem que torcer para os outros tirarem. E a gente não perder. Contra os meios do caminho. A evolução do time está muito boa pessoal. Muito bom. A gente chegou no nível. Assim que. É para a gente brigar por tudo agora. É só. Uma questão dessa simulação aí. O momento que a gente estiver simulando os resultados. A gente não ter problema para. Para jogar. Entendeu? A Finha jogou muito. Agora a gente vai avançar né pessoal. Tem jogos aí de seleções. Enfim. Tem um monte de coisa acontecendo. Então a gente vai avançar. E aí quando tiver alguma coisa interessante. A gente volta para. Para trazer para vocês. Tá bom? Tamo junto. Bom pessoal. Chegou a hora. Semifinais. Quarta de final. Perdão. Da Liga dos Campeões. Quem que eles falaram? Que tinha arrumado o ritmo? Ah. Pablo Torre. Casa Torre. Depois a gente ajeita o resto aqui né. Vamos ajeitar rapidinho. Só para vocês verem. Você vai falar. Puxa uma. Por que você não bota todos cara? Porque cada um está no ritmo aqui. Entendeu? Porque tem a opção de você selecionar todo mundo. E botar todo mundo no mesmo treino. Entendeu? Entendeu? Todo mundo já chegou no treino ideal aqui. A gente vai. Igualando. Tá vendo? Todo mundo está sempre no ritmo de jogo. No preparo físico ideal. Para quando precisar. A gente poder usar. Então é isso pessoal. Quarta de final da Liga dos Campeões. Vamos pegar um time interessante. Um time histórico. Aliás. Olimpíada de Marseille e Barcelona. Tem uma história bem interessante. Porque numa Liga dos Campeões. Se não me engano. 91, 92. Né? O Unipigo de Marseille foi o campeão. Na Liga dos Campeões. Porém. Eles perderam o título. Teve algum problema lá. Alguma polêmica. Não sei exatamente qual que foi. Mas eles perderam o título. E o Barcelona. Acabou ficando com o título. E foi jogar contra o São Paulo. No Mundial de Clube de 92. Que digamos assim. Foi meio que o marco inicial. Para essa busca dos brasileiros. Dos clubes brasileiros. Pela Libertadores. E pela. E pela. E pelo Mundial de Clubs. Né? Meio que começou com aquela. Com aquela campanha de São Paulo. Em 92. 93. De campeão da Libertadores. E Mundial de Clubs. Então começou todo mundo a buscar. Esse destino. Né? Que ainda é. Apesar de estar muito difícil. Ainda é. A busca de todos os clubes. Brasileiros. E. Foi justamente. No confronto. Eu lembro que o Olympique de Marseille. Era o campeão. Só que o Barcelona. Ficou com o título. Depois. Foi jogar contra o São Paulo. Foi aquele jogo. Que eles fizeram 1x0. Saíram na frente. Tomaram. A virada. E o São Paulo conquistaria. O primeiro título mundial. Né? O Intercontinental. Que cada um preferir. Da. Sua história. Aqui. O. O. O Olympique de Marseille. Marseille. Né? Ele. Derrotou. O Napoli. Com. De uma. De forma sonora. Foi de forma sonora. Uma vitória maiúscula. Total de 5x1. No agregado. Acho que foi 4x1. Primeiro jogo. Depois 1x1. No segundo. Então. A gente vai para essa partida. Com muita atenção. E com muito respeito. Ao time do Olympique de Marseille. Para tentar voltar. A semifinal da Liga dos Campeões. Já que na temporada passada. A gente caiu bem nessa fase. Também. A gente caiu para. Foi para quem que a gente caiu? A gente caiu para o City. Foi para o Liverpool. Eu acho. Não lembro. Não lembro agora quem foi. Mas a gente caiu na temporada passada. Nas quartas de final. Também na Liga dos Campeões. Acho que foi o Liverpool. Começa com o Olympique de Marseille. É indo para cima. O jogo é em Barcelona. Eles vão bater curto. Vamos cobrar curto. Escanteio. E daí. Na entrada da área para o Congi. Congi ainda está com ela. Descobre a tabela. Funciona. E daí. Congi. E aí volta todo o jogo. Olympique de Marseille. A gente palaço. Solou. Bola perigosa para o Marte. Ele bate. O Rogério Araújo. Tava ali. Foi bem para cortar. Pedro de boa bola. Para o Rafinha. Tem o lateral passando. Ele prefere trabalhar com o Gabi pelo meio. Então o Barcelona chega. Para bater de longe. Deu uma esquentada na mão do Borno ali. Ferran Torres. Mas o goleirão marroquino conseguiu defender. Então a bola sai. E escanteio. Para o Barça. De Jong levantou. A bola passou perigosamente. Me bembar. Tirou dali. Segue pressão no Barcelona. Ah. Tem o passo. Não deu muito certo. Não. Ixi. Agora abriu o contra-ataque. Agora é perigosa a jogada. Benzebaini. O Arnal ganhou. Ih. Agora é contra-ataque para o Barça. Afinha. Como a gente gosta de jogar. Só que eles estão bem posicionados. Estão com bastante jogadores aí na defesa. Então não foi bem o contra-ataque não. Bola no meio para o Nidae. O Nidae levou. Chegou a bola para o Grifo. O Grifo tentou o passe. E foi espetacular ali o Ronald Araújo. E agora o Barcelona tenta de novo contra-ataque. Cara, eles não estão deixando. Só que vai sozinho. Que jogada do Rafinha. Gol do Barcelona. Um golaço do Rafinha. Lindo gol. Abriu o placar. Ele pegou a bola no fundo. Estava sozinho. Eu estava até falando que o Olimpíada de Marcelo não está deixando acontecer contra-ataque. Está sempre com muitos jogadores atrás. Só que aí não importa, né? Vai para o individual Rafinha. Quando ele brilha na individual. Ele chama a responsabilidade. Faz o gol. Chega ao oitavo gol dele na Liga dos Campeões. Vai buscando artilharia. Se não me engano o artilheiro tinha oito gols também. Que era o Navarro lá do Porto. Ou tinha nove, não sei. Está buscando artilharia. 1x0 Barcelona. Ele que já é inclusive artilheiro do Campeonato Espanhol. Então Rafinha é o outro artilheiro do Campeonato Espanhol. E aí vem o Olimpíada de Marcelo na resposta. Contra a bola perigosíssima, cara. O Terrence Tag foi bem demais. Gavik com Torres. Torres com Rafinha. Linda jogada para o Pedri. Ele esperou alguém passar, mas não precisou. E o gol do Barcelona. Pedri. Ele quando ele dominou a jogada, acho que ele esperou alguém entrar pelo meio ali. Só que a Enrique entrou, ele foi para cima. Bateu. Sem chance para o Bono. E é o segundo gol do Barça. 2x0. Boa. Gol dele, Pedri. E aí o primeiro tempo perto do fim. Milenkovic trabalhando. Faltando. Último lance, né? Último lance do primeiro tempo. Lançamento perigoso. O Ronald Araújo jogando demais, cara. Como joga a bola o Ronald Araújo. Cara, que sorte que a gente tem de ter essa defesa que a gente tem, né? A nossa defesa é muito sólida. Final do primeiro tempo, ela não era sólida assim no começo da série. Os jogadores evoluíram e se tornaram extremamente de muita qualidade, né? Jogadores extremamente qualificados. E a gente vai para o intervalo com essa vantagem de 2x0. Num jogo que não está fácil não, cara. O Olimpídeo de Marcela troca, passa ali. Vem para cima. É como eu falei. A sorte é que a nossa defesa está... Opa. Está espetacular no jogo. É, quarta de final de Liga dos Campeões, né? Vamos lá então. Segundo tempo. Até agora 2x0, Barça. Eita, uma entrada ali no Torres. Fizão mandou seguir. De Jong rolou no Torres. Torres deixou para o Rafinha. Está marcado. Chamou o Gabi. Gabi para o Torres. Bateu. Bolo pegou. E ela vai sair em escanteio. Lamento o Ferran Torres porque era a chance dele fazer. Mais um, né? Já fez um. Era a chance de fazer o segundo e o Bono. Faz uma boa defesa. A bola sai em escanteio. Chance para sempre. Ele na bola sempre. Frank Leong. Tentar a cobrança e a gente tentar mais um gol. Vamos ver. Mesmo sendo o mesmo bolero, não sendo o nosso forte, né? Ali a gente tem os caras altos. A cabeçada vai na trave. É do Gavi. Gavi cabeceão. Ela pegou no travessão. Que lance incrível. Quase o gol do Barcelona. Que segue no ataque. De Jong. Colou para o Rafinha. Ajeitou para o Gavi. Bônus sensacional. Espetacular o goleirão. O Olimpíada de Marcela que vai colocar o Aspadori agora no jogo. Cara, que defesaça do Bônus. Estanteio de novo. Vamos ver aqui. De Jong levantou de novo. A Rafinha desviou. Bônus. Vem de novo. Muito bem o goleirão marroquino. Fazendo outra linda defesa. Nibemba foi para cima. Aspadori. Tchibó a bola ali daí. Tem a chance. Teristegen. Também mostra a qualidade dele. Numa sensacional defesa. Mandando a bola para escanteio. Espetacular o goleirão do Barça. Exigido aí numa chance de diminuir do Olimpíada de Marcela. E a defesa. O cruzamento. Boa. Teristegen de novo. Ficou com ela mais uma vez. Aspadori. Chama o Palácio. Escaveno. Nidaê. Nidaê com uma bola perigosa. Ainda conseguiu finalizar. Mas acho que a bola foi desviada. Não sei se tocou ali. Mas aí o Teristegen pegou com o pé. Cara, e só dá o Olimpíada de Marcela no segundo tempo, viu? Boa, Gabi. Foi espetacular aí na bola. E agora lá no fundo escapa para o Frank De Jong. Lá vai ele. Está no fundo. De Jong. Driblou. Rolou. Torre girou. Pode bater. Ele tenta dar o maior espaço. E ele acha. Ele faz. E o gol. Do Barcelona. Ferran Torres. Boa. Belíssimo gol. O Barça bota 3 a 0. Para cima. Do Olimpíada de Marcela. Enquanto a gente rever a finalização do Torres. Para o gol. Deixa eu ver se tem alguém para a gente trocar aqui no time. Tirar o Araújo. Botar o Christensen. Ainda estou tentando mudar. Fazer a cabeça do Christensen. Mas está difícil. Botar o Vimber nesse jogo. Também botar os dois lá atrás. Também trocar. Com o Bede e o Rens. É isso aí. 3 a 0. Outra atuação incrível. Como eu falei. Cara, o time do Barcelona está muito forte. Esse time titular está muito forte. Muito, muito forte. Dá o que fizeram. Mais um. 4 a 0. Estamos na semifinal, né pessoal? Podemos cravar, né? Frank De Jong faz o quarto. Estamos nas semifinais da Liga dos Campeões. Então agora é só aguardar o nosso adversário. Vamos ver contra quem a gente vai jogar. Belíssimo jogo. Belíssima atuação. Cara, o que eu falei para vocês, pessoal? O time está ajeitadinho. É só agora realmente esperar. As conquistas aparecerem. Esse é um time vencedor. Quando a gente começou a temporada, eu não tinha... Eu que não estava acreditando nesse time, nesse nível que eu estou acreditando agora, viu? A gente está a 3 pontos do Real Madrid. Tem a vantagem no confronto direto. Então, é só que faltam só 4 jogos. Real Madrid, a gente não pode mais tropeçar. Real Madrid tem que tropeçar. A gente tem que ganhar todas e ver se a gente chega. Mas vamos... Quando é que é a volta aqui? Vamos passar por esse jogo aqui contra o Betis. A gente já vai para a volta. Vamos direto, então. Sem parar. O Cristin aceitou ir para o Liverpool por empréstimo de um ano. E o Pedri que está jogando muito, cara. Muito, muito da bola. E aí a informação, acho, da saída do Cristin, assim, né? Ele está deixando o time. Não vai deixar agora, né? Mas está mostrando a cena aí dele saindo do time. Mas ele não vai embora ainda, né? Mas ele vai no final da temporada, né? Que já está, né? No início da próxima, a gente vai começar jogando pelo Liverpool por empréstimo. Empréstimo de um ano. E aí a gente volta para aquela história que eu falei para vocês, né? A gente vai ter que achar dois defensores aí para a próxima temporada para ficar no time reserva. Porque a gente perdeu. A gente vai perder essa possibilidade. A gente vai perder os nossos dois zagueiros do time e não take ninguém para entrar ou substituir a altura. Vamos com esse jogo para o jogo contra o BESC com o time estulado. Na simulação, a gente vence também. 4x1. Down by, Kimmich, Rafinha, ONG e o Ferran 2. Para fechar, 4x1. A gente vence. A Madrid pega a Real Sociedad. Jogo interessante. Jogo complicado depois da Madrid, apesar de ser o Santiago Bernabéu. A gente vai responder aqui e vamos também já avançar nesse jogo, né? Acho que nem precisaria mostrar, né? Eu vou avançar só para a gente poder... Faz o seguinte, eu vou avançar, pessoal. E aí a gente vê quem que é o nosso semifinalista, porque se o BESC já traz até o primeiro jogo da semifinal aqui. Entendeu? Então eu vou lá, peraí que eu já volto. Só um minutinho. Bom, pessoal, então o jogo, a gente ganhou de 3x1. Teve um gol do Rafinha, dois do Ferran Tões. Passam para a semifinal de Barcelona, Liverpool, o Arsenal e o Bayern de Munique, que é o time a ser batido. Repito aí para vocês. Vamos para ver agora quem que vai ser o nosso adversário na semifinal. Vamos ver o que vai ficar sabendo aí, né? E agora não tem mais, cara. Agora não tem mais essa história não. Agora é só pedreira, meu. A gente está no lugar que eu acho que a gente tem que estar entre os top 4 da Europa. Acho que nós somos hoje um time top 4 da Europa. O Porto quer mandar o pré-contrato. Aí a tabela já alterada. O meu jogador da base aqui vai mudar de posição. Vamos ver se Torres aqui consegue evoluir. Ele tem 52 para 55. Ele é ponta menor. Vamos trabalhar a situação dele aqui como jogador. Enquanto isso ele vai tentando evoluir. Levando aos que está focado, né? E os duelos nas semifinais. Já foi definido, né? Já foi definido porque mudou o calendário. Liverpool. Olha só, mano. O mesmo time da fase de grupos. A gente vai reencontrar o Liverpool. A gente encarou o Liverpool na fase de grupos. Né? Só que olha só isso. Olha o último mês, cara. Tem muito jogo na Liga. Ué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, são 38 jogos agora na Liga. O que se fosse 34? Ah, então ainda tem jogo a roda ainda. Então, vamos avançar. Acho que a gente vai fazer talvez esse jogo aqui contra o... O... Não. Nem o jogo contra o Atlético de... Aliás, a gente até passou, né? A gente passou o Real Madrid. A gente ganhou. O Real Madrid tropeçou. Vamos então. Acho que eu vou voltar com vocês, cara. Eu vou ver se esse jogo contra o Atlético de Madrid vai passar. Porque o Atlético de Madrid não é nem top 5. Então, está fora da nossa ideia. Espera aí que eu já volto para a gente ver o que a gente vai fazer. Certo, pessoal. Então, só para mostrar aqui a artilheira da... Da La Liga. Tem as assistências da La Liga. Também tinha aqui. O... O Ferran Toys. Ele é o líder de assistências. Eu não sei se está aqui. Ah, aqui ganhamos o prêmio de treinador do mês. Ganhamos todos os jogos de abril. Então, nós ganhamos o prêmio também de treinador do mês. É... Não tem aqui. A gente está na frente ainda do Real Madrid. Nem sei quando é que foi o jogo lá. A gente ganhou esse último jogo agora. Vou até mostrar para vocês, né? O Leng Lê aqui. Questão do foco do Leng Lê. O foco do Leng Lê também. E do combate. Por que os laterais estão? O pessoal da reserva. Ah, o pessoal não está jogando muito, né? Porque a gente não está nem botando o time reserva mais para jogar praticamente. Vamos lá. Não é porque a gente não quer, não. É porque a gente não está precisando. A gente ganhou do 3x0 ali, né? Só para jogar 3x0. Como eu falei atrás de Madrid, foi na simulação. Ele está muito abaixo. Aqui é um jogo importante. O Liverpool, né? Para quem está acompanhando a série, já sabe, né? Como é que está pegando. Teve no nosso grupo, na Liga dos Campeões. A gente venceu um jogo em casa e empatamos fora. Na fase de grupos. Só que a gente era um outro time. A gente tinha uma outra qualidade. E ao mesmo tempo, eu digo mesmo, do Liverpool que também era um outro time. Porque o Liverpool foi um time que passou nos trancos e barrancos, né? Foi classificar. Teve que jogar a última rodada para garantir a classificação. E está aqui na semifinal. Então, a gente tem que respeitar. Se você não puder me perguntar uma pergunta, muito obrigado. Valeu? Porque ninguém chega aí na semifinal da Liga dos Campeões de graça. A gente vai jogar fora de casa. Vamos abrir esse confronto fora de casa. E depois, vamos fechar no Cup No. E entre esses dois jogos, tem um jogo que a gente vai ter que botar o time reserva. Vocês viraram, não sei se chegaram a ver no calendário, mas... Esse jogo aqui é hoje. Depois de dois dias, tem outro jogo pelo Campeonato Espanhol. Depois de dois dias, de novo, outro jogo contra o Liverpool. Não precisa falar nada, né? O Liverpool dispensa em tradições. Nós tivemos um confronto bem interessante, porque o Baldeck teve um confronto contra a ponta deles. E a gente levou bastante vantagem. Foi um dos pontos mais fortes do nosso time nos confrontos, né? Contra o Liverpool. Só que aqui, nesse estágio, a gente empatou. Então, vamos ver como é que vai ser. Agora, começando a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões. Se o outro vai, caiu comendo o confronto ali depois. Semifinal da Liga dos Campeões. Entre Liverpool e... Oh, graças. Pocelho no nariz. E... Barcelona. O Barça começa indo para cima ali. Tudo bem marcado. Com o dedo. Deu o passo, já chegou no Arnaldo Martínez. A Finha trabalha. Joga na referência. Lindo calcanhar. Golaço. E o gol. Do Barcelona. Ferran Torres. Cara, a nossa saída de bola, a qualidade ofensiva é assustadora. Olha lá. O passe. Olha isso. Parece que quando o Gavi dominou, o Pedro nem foi confundir com ele. O Pedro já correu para abrir, para receber. E o Pedro não precisou nem ver. Ele que foi levando e deu um encosto de calcanhar. E aí, o Torres com a canhota, com a perna escala, é ambidesto. Finaliza muito bem com as duas. Com a canhota, bate. Ela pega na trave e entra. Ele chega a 10 gols. Eu acho que ele é o artilheiro da Liga dos Campeões. Depois a gente vai até conferir essas estatísticas aí na Liga dos Campeões. Poc. 1x0. De Jong com o Gavi. Maldé passou. Chegou no De Jong. Tem a oportunidade de tocar no meio. E Rafinha, gol. E o gol do Barcelona. Rafinha. É o segundo gol. Está impossível de ser parado esse time, cara. Esse time está passando o trator em todo mundo, cara. Rafinha. 2x0. Nada que o Klopp possa fazer. Se eu não me engano, o Klopp também vai sair do ar do Liverpool, né? Boa. 2x0. Rafinha também chega a 10 gols, né? Na Liga dos Campeões. Talvez ele e o Ferran Torres sejam os artilheiros da competição. Olha o Thiago. Só que ela vê o Liverpool. Cruzamento é bom. Só chapou! O Graveberg. E o Ter Stegen estava atento demais nela. Deu um tapinha para a bola sair em escanteio. Cobrado curto ali. Mais um cruzamento. Nossa, a bola foi muito perigosa. Você vai um pouquinho mais fraco. O cara cabeceava livre ali. Luiz Dias bateu. Foi travado pelo Koundé. Escupeito. Escanteio de novo para o Liverpool. Que vem para cima, né? Não tem escolha. Graveberg vem no meio. Tocou no Alexander-Arnold. Tentou o passe. Marcada a segunda. Chega no Bakaio Cole. Bakaio Cole rolou no fundo. Xigaku. Gaku bateu! Ter Stegen! Salvou! Marc-André Ter Stegen! Olha, a finalização foi muito boa E o Ter Stegen Fechou bem o ângulo pra fazer a defesa Mandar a bola pra escanteio Em mais uma oportunidade Para o Liverpool, que vem pra cima Agora o Paredo bateu direto na área A bola tá viva, o Gavi Berdominou, bateu, pegou na marcação Ela tá viva ainda Gavi, depois Ferran Torres Bela marcação, Barcelona sobrevive mais uma vez E vem pro contra-ataque Muito perigoso pro Pedro Tá com ela Pedro, ele tá na cara com o gol, lindo, passe pra trás Rafinha Não tem ângulo pra bater, então ele tem que segurar Não vai desperdiçar com uma finalização De Jong Colou no Balder Balder, boa bola, Pedro, bateu Explode no encape E sobrevive O Liverpool agora Uma bela resposta do Barça Ixi, belíssima bola de grave Beijo pro Bakayoko Ele contra O Balder Levou a melhor Primeiro no nosso lateral Só que ela tá viva ainda Thiago Barerro, bateu a primeira Explode na marcação Tirou com o D E agora é contra-ataque Agora é como o Barcelona gosta Gavi Vai levando Tá na cara do gol Gavi Gol Do Barcelona Gavi faz o terceiro gol Gavi faz o terceiro gol O Barcelona dá show Dá show na Liga dos Campeões Que atuação Impecável Cara Impecável Simples assim Essa é a palavra Cara Um futebol Excepcional Não tem Olha cara Eu não sei se alguém Parar Não vou falar Claro Porque né Tudo pode acontecer Mas cara O futebol que a gente tá jogando A eficiência A qualidade O entrosamento Dos jogadores O Gavi chega ao quinto gol Dei na Liga dos Campeões É algo assim É Só de grandes equipes Cara Só de grandes equipes É uma pena De ter caído fora Da Da Copa do Reis Mas a gente também Não tem nem Pra todas as competições O time ainda tá crescendo Nesse assunto Mas ele tem uma pensação Que Atuação espetacular Do Barcelona E o Liverpool Tem que vir pra cima Não tem escolha Luiz Dias Tentou No final do primeiro tempo É o último lance Fulhou Grave em Berge Tá tudo marcado Não tem pra onde ir Ixi Boa bola pro Gakpo Defesaça Do Ter Stegen Salvo o Barcelona E o primeiro tempo Acaba Com O placar de 3 Pro Barcelona 0 Para o Liverpool Dentro Do Anfield Cara Dentro do Anfield E aí As duas finalizações Do Gakpo E o Ter Stegen Foi bem nas duas Uma ele chapou Linda Uma chapada linda E outra Essa finalização No final do primeiro tempo E O Barça Vai descer Pro intervalo Com a vantagem E vai também Embora desse jogo Com A vantagem De dois gols Tomando gol do Bakaioco No final Mas foi Uma linda atuação Cara Linda atuação Estou muito 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 Otimista Com a conquista E os campeões E vamos perguntar É claro que Do outro lado Tem Tem o Tá o A Inter de Milão Não Arsenal E o Bayern de Munique Do outro lado Então Então A gente também Tem que saber Que Se a gente Chegar na final A gente tem Grandes chances Disso Não teremos Vida fácil Na finalíssima Até porque Não tem como Vai esperar Vida fácil Na final da Liga dos Campeões Aí é pra matar Bom Depois do Arrumo o foco Dos jogadores Vamos Vamos encerrar Então A gente chega aí Lideramos O Campeonato Espanhol Cabeça a cabeça Agora contra o Real Madrid A gente tem mais saldo A gente tem também A vantagem Do confronto direto Cara A gente só perdeu Um jogo Foi um jogo simulado Lá atrás Que Lá no começo Da temporada Cara Que a gente perdeu Desde então A gente não perde mais É E Na Liga dos Campeões Também Cara A gente não perde Há muito tempo Deixa eu ver Quando é que foi Nossa última derrota Até vou ver isso aí Cara Acho que Além da eliminação Na Copa Olha isso Cara Olha essas campanhas A gente perdeu Na Copa Aqui é claro Né Martiana Nessa derrota Da Copa Quando foi a última derrota Nossa Foi Tá Teve Dinamo de Kiev Né Foi em Outubro Contra o Dinamo de Kiev E a última derrota Para a sociedade Em setembro Cara Ou seja Há muito tempo É muito tempo Uma campanha incrível Uma solidez absurda E Com isso a gente vai encerrar Encerrar o episódio Hoje Né Mas Já com um pé Na final da Liga dos Campeões Vamos Vamos depois Saber Contra quem A gente vai jogar É claro Que a gente tem que Também jogar O segundo jogo Né Vão ter que entrar Na partida Vão ter que garantir O resultado E continuar Em busca Desse título Né A gente vai jogar Com o time reserva Agora contra o Espanhol O Gabi foi o melhor jogador Do mês de abril Inclusive Tem que conquistar O campeonato Venceu o Espanhol No derby de Barcelona Só que vai ter que Entrar com o time reserva O Espanhol tá mal É penúltimo Colocado no campeonato E aí Depois que entrar Com o time reserva A gente vai É Voltar as atenções Novamente Para a equipe do Liverpool Então não esquece De deixar o like Cara Essa campanha merece o like Né Essa campanha merece o like Se inscreve no canal também Confere se tá inscrito Sempre peço Pra você conferir Pra ver se tá inscrito Ativa o sininho Pra poder ficar sabendo Quando tem novos vídeos Se quiser ajudar o canal Se torna membro aí Tá aí também disponível Membro tem a vantagem Poder ver as lives Né Depois que elas acabam Né Aqui no canal E E compartilhar também Pessoal Compartilhar também Agradeço muito Sempre o apoio de vocês O carinho de vocês Aquele abraço Ficando por aqui E até a próxima Tchau, tchau